A CEPI Foi apresentado aqui na passada segunda-feira e está disponível no site da A CEPI um estudo chamado Economia e Sociedade no Digital em Portugal. Com muitas conclusões que vamos agora analisar com Nuno Milagres. Olá Nuno, bem-vindo, membro da A CEPI e também membro da A CEPI, Vítor Martins Ferreira. Olá Vítor, bem-vindo e parabéns aos dois como membros da A CEPI por tudo isto que está a acontecer neste belo cenário desde segunda-feira. Bom, a primeira conclusão, e parece-me que é a base de todas as outras, é que os portugueses são cada vez mais digitais. Aponta-se como primeira razão o confinamento e a pandemia, mas será só isso Nuno? Não, eu acho que não. Eu acho que o confinamento criou um contexto para acelerar uma série de coisas que já estavam em curso. Eu acho que, posso referir algumas, como por exemplo, pois o Vítor também pode falar sobre isso, que vem da banca. Irá falar, irá falar. A digitalização do setor da banca, quando houve a consolidação, vários serviços bancários disponíveis online, o próprio Estado, que o IRS foi-se progressivamente eletrónico, até estar pré-preenchido, portanto houve uma grande evolução aí, o E-Fatura, temos as nossas faturas lá, temos um prémio, se participarmos nessas iniciativas. A contratação pública em 2009, que transformou as compras do Estado num processo totalmente digital, conseguimos aceder a vários serviços do Estado de forma digital. O que o Covid veio fazer, ou o contexto do Covid veio criar, foi a oportunidade de pormos cá fora várias coisas que já estavam pensadas, mas que ainda não tinham a apetência do público para a utilização e não estavam sequer testadas. E tivemos que testar à pressa e tivemos que as porm cá fora, porque as pessoas pediam, porque as pessoas queriam. Mas felizmente que havia várias iniciativas dentro das empresas e das organizações que já previam uma digitalização no futuro. Este foi um salto, mas os saltos vão continuar a existir. Espero que não por esta razão, mas por outras razões. Ou seja, o que aconteceu é que se pronunciou este avanço e eventualmente se fez muito mais rápido. Vítor? Sem dúvida. Pegando nas palavras do Nuno, claramente houve aqui uma aceleração forçada da digitalização do país ou da utilização das soluções digitais. Basicamente o que aconteceu foi que os portugueses foram obrigados a utilizar estas soluções ou a tirar partido destas novas experiências, quer queiram, quer não queiram, porque na realidade deixou de ser possível fazer uma vida normal. Portanto, a nossa experiência, especialmente mais ligada à banca, é que nós crescemos exponencialmente o consumo e a utilização de serviços financeiros por meios digitais. Por contrapartida de outros, a título de exemplo, nós assistimos claramente ao aumento das transações em supermercados, por contrapartida, por exemplo, das transações em ginásios, pagamentos em ginásios. Já vamos, porque outro dos pontos é que de facto nós mudamos muito aquilo que procuramos, não é? Como consumidores. E aí também há uma diferença e uma das conclusões também deste estudo. Mas fala da banca, até porque é o Suárea e é aí que tem vasta experiência e a verdade é que deixámos de poder ir ao banco, por exemplo, fazer qualquer tipo de operação e de aí também ter sido uma alavanca para as coisas acontecerem mais rápido e obrigatoriamente. Não tivemos remédio, na verdade. Exatamente. Não é, Vitor? Ou Ana, se me permite, eu acho que o termo não é, não deixámos de poder ir ao banco. Temos a ir, podemos a ir provavelmente menos vezes ao banco porque há um conjunto de regras que têm que ser cumpridas. Mas em confinamento, nem sequer. Certo, certo, mas continua a ser possível o acesso ao banco, acho que a determinadas populações, provavelmente com menos literacia financeira ou com mais dificuldades. De qualquer forma, o que eu acho que esta, a situação do Covid veio é acelerar exatamente a utilização dos serviços digitais, ou seja, provavelmente quem tinha alguma relutância, alguma dúvida sobre a utilização de serviços digitais, seja pagamentos com cartão de crédito, a sair ao seu extrato bancário online, de alguma forma viu essa barreira ceder e passou a utilizar e a beneficiar exatamente dessa experiência, perceber que eu posso estar em casa com o meu telemóvel, com o meu iPad, com o meu tablet e posso estar a ceder à minha conta bancária, fazer os meus pagamentos de serviços, sem ter que ir a um ATM, sem ter que ir a uma agência bancária. Portanto, essa foi claramente a grande diferença e acelerou muito a penetração das relações digitais bancárias, claramente. Outra das conclusões deste estudo da ACEP diz o seguinte, os portugueses estão agora mais perto da média europeia no digital, mas ainda não estamos lá. Porquê? Eu acho que grandes marcas demoraram um pouco a desenvolver a experiência de compra online e os consumidores esperaram. Esperaram, nós somos um país pequeno, conseguimos chegar a todo lado com facilidade. Se repararmos no estudo também nota-se que as ilhas da Capela dos Açores e da Madeira está mais digital do que o continente. Porquê? Exatamente porque eles têm essa necessidade. Lá está, há pouco falávamos, a necessidade obrigou-nos a mudar. E nós temos esse atraso, mas ao mesmo tempo, se nós virmos, somos um país que tem muita apetência por experimentar tecnologias. Isto também foi positivo porque agora também não tivemos tanto receio em fazer novas experiências de compra. E, por outro lado, o caminho lento que foi feito deu uma segurança para que os consumidores experimentem. E também criou-se um espírito de responsabilidade em torno da economia do país que levou as pessoas a procurar mais as lojas portuguesas online, que é aquilo que fariam antes. Pela necessidade de percebermos que somos todos um, somos um país, e que cá dentro tínhamos respostas para muita coisa, e que a moda de comprar na China porque é mais barato, ou noutro país porque tem mais oferta, já não é tão verdade como era no passado. E o desafio que resulta desta mudança é que os lojistas e os retalhistas e os meios de pagamento e a logística continuem a melhorar a experiência do utilizador para que ele continue a confiar e volte. É importante também ver a taxa que aparece no estudo de compras repetidas. Ou seja, não comprou só uma vez, comprou várias vezes. Isso é um sinal de facto que há uma mudança que eu acho que veio para ficar. Como se tem dito, muitas vezes é um novo normal. Havia, há ainda, muito comércio tradicional que pode não ter encontrado a resposta no meio online, mas cada vez mais há iniciativas de agregação, tipo marketplaces, vou te dar alguns exemplos, mas até há iniciativas de apoio. Aqui na CEP temos a iniciativa do comércio digital, em que temos formação gratuita, o acesso a um site com o domínio .pt, etc. Há várias ferramentas hoje disponíveis, que já não são dispendiosas como eram há muitos anos atrás, e que as pessoas conseguem, até a partir de casa, aprender a começar a fazer. Portanto, é tudo mais fácil. O Nuno abordou imensos temas só nesta resposta. Então vá, vamos por partes. Vítor, o Nuno falava desta questão. Outra das conclusões do estudo diz que preferimos lojas portuguesas, ou fomos lá mais vezes do que a empresas estrangeiras nos últimos meses. A razão é que o Nuno disse? Sim, eu diria que, em parte, é verdade, e concordo com as conclusões do Nuno, mas eu, acima de tudo, julgo que o tema confinamento acelerou essa necessidade. Portanto, à partida, não nos podemos esquecer que, comparando com algumas regiões do mundo onde as grandes distâncias são relevantes, se calhar se compararmos com um mercado como o Brasil, onde as distâncias são significativas e não têm a mesma experiência que nós temos, poder ir a uma loja, a um supermercado, a uma loja de música, comprar um livro. A distância é enorme e não é possível. Em Portugal isso não é verdade, qualquer uma das lojas, nos grandes centros urbanos, está à distância de meia hora, uma hora, no máximo, portanto, e a experiência de utilização do bem, de compra do bem, é uma experiência quase imediata, que não justifica, muitas vezes, esperar 24 horas, 48 horas para a entrega de um bem. Portanto, eu acho que são fenómenos diferentes que têm a ver com países diferentes, culturas diferentes, mas, no geral, concordo plenamente com o que é o Nuno. Com as conclusões do Nuno. E já agora focava há pouco, Vítor, e mantenho-me consigo, que os produtos procurados mudaram também, bastante, nos últimos meses. Falava do ramo alimentar, obviamente, procuramos bastante, sobretudo quando não podíamos sair de casa. Que outros bens é que foram mais procurados? Ou que mudança foi esta? Bem, lá está. Eu acho que houve claramente uma alteração de comportamento, ou seja, se calhar, no momento em que nós estávamos muito focados na mobilidade, fenómenos como a Uber, as trotinetes elétricas, etc., perderam o mercado, pontualmente. Vamos ver como é que o futuro vai evoluir, mas acredito que haverá um novo crescimento, por contrapartida, exatamente, desses bens expressíveis, bens de consumo imediato, que o consumidor não tinha outra alternativa, se não comprá-los online. Ou seja, porque o perigo, o receio da pandemia induziu esse comportamento. Portanto, ok, eu não vou para a fila de um supermercado, prefiro fazer uma compra online e prefiro que esse bem alimentar-me seja entregue em casa. E, portanto, este fenómeno foi exatamente um dos grandes fenómenos que influenciou esta alteração de comportamento e da tipologia de comportamento. Deixou-se consumir cultura, por contrapartida, provavelmente, de outros bens alimentares que cresceram exponencialmente. Portanto, não há uma relação direta, mas, claramente, a alteração de comportamentos e de perfil de compras está totalmente correlacionada com as limitações que nos foram impostas. Claro. E isso quer dizer o que no futuro? É para manter? Porque já não temos tanta necessidade, por exemplo, de pedir comida para casa. Mas, calhar, foi um hábito que nos ficou. O que é que acha, Nuno? Eu acho que, pelo menos eu assisti a algumas marcas apostarem em continuarem com promoções para manter os clientes. Fidelizar. Fidelizar. Oferecendo uma parte ou oferecendo um extra. Eu acho que, nas refeições prontas, poderá manter-se algum consumo. Nos bens perecíveis, eu penso que será mais difícil manter. Mas, nos bens em geral, por exemplo, do supermercado, ainda é possível e ainda se vê bastante as pessoas a preferirem comprar online e não irem para a fila e pararem o carro não clicam no collect e colocarem as compras dentro do carro e deixarem só os outros produtos frescos para ir comprar na banca. Gostam de tocar, gostam de mexer, gostam de realmente ver. Mas eu acho que, daquilo que tenho lido sobre o assunto e das experiências também que tenho observado, é que a principal suspeita do consumidor de que o produto fresco ia chegar a casa em mau estado não aconteceu. Ou seja, houve um cuidado por parte de quem preparava as encomendas, que foi um desafio também, porque foram muitas encomendas, em prepará-las de uma forma que quem as recebesse ficasse satisfeito. E isso mudou também a mentalidade das pessoas em relação a esse tipo de produtos. Aliás, diz-nos este estudo da CEPI também que o consumidor, uma das coisas que mais apreciou foi a rapidez com que chegam as coisas, não é? E a confiança, ou seja, as coisas correrem bem no que toca à segurança, ao pagamento. E são desafios porque tem que se manter, tem que se cumprir estes dois requisitos. A confiabilidade que as pessoas sentiram nas compras, muitas vezes, é muito associada à parte do pagamento. E eu penso que essa parte, na minha perspectiva, era a menos crítica, porque estava muito bem endereçada. Há muitos bons prestadores de serviço, a banca, as gateways de pagamento estão certificadas, são monitorizadas e, portanto, as pessoas sabem procurar os sistemas certos, sabem ver se é um sistema confiável ou não. Agora, há outra parte em que é preciso, e isso tem acontecido, mostrar claramente quais são as regras do site, da compra. Se eu posso devolver, se não posso devolver, alargaram o prazo, devolvem o dinheiro, não tem que ser em um vale. E, portanto, ainda hoje, entre esta semana, ouvi aqui comentar, por exemplo, que na roupa havia pessoas a pedirem dois números, porque sabiam que podiam devolver um. Então, para não estar a pedir um e depois vir errado e pedir outra vez, pediam logo dois números. Isso não foi um problema para as lojas. E a própria cadeia de logística reinventou-se. Vinha à nossa porta buscar um pacote, sem termos que mostrar o nosso cartão, tínhamos um código. Portanto, toda essa experiência descomplicou na cabeça das pessoas o ato de ter que devolver. Porque há sempre essa questão, quando compra um bem, que sobretudo é um bem que tem relacionado com uma emoção na compra. E com uma experiência. Uma experiência. Eu abrir a caixa e não ser aquilo que eu quero. Ah, mas posso devolver, isto não vai ser problema nenhum. Isto estava muito mistificado no passado. Eu acho que os retalhistas endereçaram muito bem isto. E a cadeia de logística com eles também fez muito bem este trabalho. E existem muito poucos casos que relatam situações opostas. Que não foi possível devolver. E as marcas portuguesas e europeias ganham as experiências que vêm do Oriente. Porque aí é muito mais difícil, é muito mais dispendioso devolver. Quando dizem no site, a devolução é gratuita, caso precisaria fazer, tranquilizou imediatamente o consumidor que ainda nem escolheu o produto. Claro. Bem, outra das questões aqui é apreciar-se a humanização do trato na altura de fazer um negócio. Por exemplo, na banca, como é que isso é possível? Se se digitaliza, como é que depois se casa com o trato humano? A personalização, Vítor? Eu acho que há um longo caminho ainda a fazer na personalização dos serviços bancários. Mas eu admito, na minha opinião, que é um mito. Se voltássemos atrás no tempo, ao ano 2000, a expectativa era que todo o negócio bancário fosse encerrado, acabavam-se as agências e passava a ser tudo feito online. Mas a verdade é que ainda apreciamos o nosso gestor de contas. Obviamente. E vamos continuar a apreciar. Eu acho que vai haver uma evolução natural e que é desejável. Ou seja, há uma maior exigência regulatória, há uma maior exigência de eficiência, etc. Acredito que há muito espaço para a digitalização dos serviços, para prestar um bom serviço aos clientes. Mas a experiência pessoal vai continuar a existir, seja para um aconselhamento de um crédito, seja em termos de investimento e poupança. Ou seja, há sempre espaço para o aconselhamento financeiro. E, portanto, porque eu acho que cada caso é um caso. Obviamente que a inteligência artificial, a robótica, o machine learning, tudo isso vai ajudar e concorrer para que cada vez mais portugueses e clientes acedam a estes produtos e serviços desenhados à sua medida ou consumidos à sua medida, mas a componente humana continuará a existir, porque ela é a base da nossa relação. E levantou-se aqui a questão da confiança, que é muito importante, não é? Para querermos fazer qualquer coisa online e na banca é uma questão também aqui muito importante. Como é que se mantém aqui a segurança desta transação? É determinante, portanto, ou seja, estamos de acordo. A confiança é a base do negócio financeiro. Eu acredito que os bancos portugueses são bancos de confiança, são bancos que continuam claramente determinados em manter essa relação de confiança com o cliente. Como é que se faz? Faz-se apoiando os nossos clientes, promovendo iniciativas de literacia financeira, de inclusão digital, de inclusão financeira, etc. Apoiando, essencialmente, o nosso cliente na utilização dos nossos meios digitais e demonstrando-lhe que as atividades que ele desenvolve online são tão ou mais seguras presencialmente. Portanto, eu diria que é algo que nós temos vindo a construir e continuaremos a desenvolver no sentido de garantir que nenhum português fica para trás e que todos são potencialmente utilizadores dos nossos serviços digitais. E disse a palavra certa para o próximo tópico, Vítor, literacia. Diz-nos o estudo que 2 milhões de portugueses nunca usaram a internet. Significa que nunca tiveram e-mail, por exemplo. Para nós é uma coisa assim muito corriqueira. Como fazer com estes dados? Ou como, enfim, ensinar estas pessoas ou ajudar a que estejam mais bem informadas? Bom, eu acho que aqui esse número vai evoluir rapidamente. Diminuir neste caso? Sim. Vai diminuir a porcentagem de pessoas que não utiliza. E vai utilizar coisas diferentes. Há pessoas que vão saltar para uma utilização direta de aplicações sem utilizarem sequer o e-mail. Portanto, vão já usar a impressão digital do telemóvel para fazerem uma compra, o contactless do próprio telemóvel com outro telemóvel para fazer uma transação entre particulares. Mas aqui há que combinar, como nós fizemos também, agora na minha experiência, quando foi a transição em 2009 para a contratação pública eletrónica, e nos apareciam os profissionais, os pequenos profissionais ou as microempresas, como os taxistas nos transportes escolares ou as turistas nas festas das cidades, que tinham de repente que apresentar propostas em formato digital às câmaras municipais. As gerações têm que se cruzar. As gerações têm que se cruzar. Os netos têm que ajudar os avós, os filhos têm que ensinar os pais, porque a inclusão digital não pode partir só, nem depender só de iniciativas estatais ou de iniciativas de associações, porque é sempre muito difícil cobrir todas as pessoas e todas as geografias. Eu acho que aqui é uma missão até nossa individual. Se temos alguém que está próximo de nós, que ainda não sabe usar o smartphone, usa só as funções básicas, que ainda não percebeu o que é o conceito da internet, acho que nós próprios temos que nos prestar esse papel. Mas mais uma vez, refiro, aqui na parte do comércio eletrónico, a CEPI tem vários instrumentos disponíveis para que as pessoas possam aprender. E eu lembro-me, na primeira vez que eu dei formação sobre contratação pública, ter uma sala cheia de pessoas que sabiam que tinham que fazer... Já agora dá formação em e-commerce. E-commerce, neste caso era mesmo contratação pública, portanto era o setor, empresas a venderem ao Estado. E eu cheguei a ter pessoas que entraram na sala e eu dizia assim, olha agora com o rato vão a este ícone. Rato? Não sabiam. Portanto, nós temos que ter paciência e perceber que o caminho é ajudar estas pessoas e contar as nossas boas experiências, para que elas vejam nessas experiências também uma libertação. Porque hoje há muitas pessoas que estão em lajes de idosos, há muitas pessoas que vivem sozinhas, e a internet e os meios eletrónicos podem ajudá-las a aceder a cuidados, a aceder a serviços de conforto. E ajudá-las a vencer o isolamento. Daí também se nota, embora aqui no estudo não se fale sobre isto, a faixa etária do Facebook é evoluir. Os jovens fugiram muito mais para o Instagram. E as pessoas mais velhas estão. Reencontram-se no Facebook. E não têm e-mail, muitas delas. Tem que ser alguém que lhes faz o setup da conta, mas já conseguem encontrar e pesquisar os amigos e encontrá-los online. Bem, para o final, porque temos pouco mais de um minuto, Vítor. Terminava consigo. Isto tudo tem consequências e boas para a economia portuguesa. Todos estes dados, não é? O aumento do comércio online, acredito que sim. Claro que sim. Ou seja, cada vez mais o que nós assistimos é que os portugueses cada vez utilizam mais as suas aplicações financeiras. Ou seja, se provavelmente no passado eu ia uma vez por semana ao banco, uma vez por mês, agora vou diariamente duas, três, quatro vezes, as que considerar necessário e mais recebo insights, recebo informação sobre o nível de poupança, sobre se devo arredondar para uma conta poupança, se devo fazer investimento ou não. E, portanto, há por aí logo um ganho, seja de literacia financeira, seja de rendibilidade para o cliente e para os próprios agentes económicos. E, portanto, eu acredito que, claramente, este efeito conjugado com o aumento de produtividade que é trazido por estas soluções vai, claramente, conduzir para um aumento de rendibilidade dos agentes económicos, claramente. Portanto, eu acho que o caminho é necessariamente por aqui e será um caminho de sucesso para o nosso país. Portanto, são bons dados os que trazem aqui este estudo do ACEP e também está de acordo, são bons dados trazidos pelo estudo da ACEP que pode ser visto, na sua totalidade, se passar pelo site da ACEP. O que é que temos a seguir neste... Muito obrigada já agora, Nuno e Vítor, por terem estado e explicado um bocadinho estas conclusões deste estudo que foi apresentado aqui na segunda-feira. Se não o viu, pode recuperar no site da Portugal Digital Summit. Dentro de minutos, vai ser já já a seguir, trago-lhe as notícias desta sexta-feira. Portanto, o resumo do que aqui aconteceu. Até já. Tchau. 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 Tchau.